Oi gente, o YouTube do vídeo de hoje vai ser sobre uma Habe chamada AeroFly 1, que é um simulador de voo, bastante realista, mas não vale a pena instalá-lo, dado que ele é bastante realista, mas ocupa muito, mas muito espaço. Para instalarem este, acho que mais ao instalarem o Flight 787 Advanced Flight, mas já lá, eu vou aqui fazer um voo com os aviões que estão disponíveis e vou demonstrar algumas coisas dele. Ali atrás, onde estava aqui em Aircraft, é aqui para escolher os aviões. Aqui está este e depois também está este aqui disponível. Mas se fizermos um destes assim maiores aviões comerciais, já se tem que pagar e eu não vou fazer nada disso. E então, estava com este selecionado, vou fazer primeiro um voo com este. Aqui start. Vou aqui escolher uma outra vista. Vou escolher a vista do copiador. aqui stop... podemos desplazar vamos lá, rotate e a subir vou ver aqui as outras vistas que eu tenho, que eu não conheço todas isto aqui é a pausa vou acima das montanhas vou subir um bocado os placos, que acho que não preciso tanto as vistas que eu mais gosto são estas, envolvendo aqui o rótulo vamos lá temos aqui o piloto do lado olhem só, ele até a mexer os controles oh oh, mas está lá mesmo talvez tenha puxado o... o nariz demasiado para cima e então ele devia estar um bocado em install estou aqui a ligar o piloto automático o que é que foi? não pode ser um dia reduziu a potência pra nada não tudo não é verdade então diz pra lá Renata Amém. Amém. Pocokou, tá rovê, rôpul. Olha ali a pista. Cheiro aos flaps até de 30. Vendo-se empolar mal, me parece. Vamos lá. Amém. Opa, queria ir para a parada da pista. Desculpem lá que eu tenho pouca experiência aqui no jogo. Pronto, já parei o avião. Agora vou aqui fazer um voo com a outra aeronave. Estava com este, agora vou fazer com este. Aqui logo de inicio aparece um aviso importante, que é o aviso que é para calibrar. Ou seja, para decidir qual é que é a posição em que o avião não vai apontar o nariz para baixo nem para cima. Podência total. Vamos lá, Rotate. Tem aqui um botão, acho que é para subir muito altitude uma vez. Aqui neste avião, por acaso não gosto da vista do cockpit, vou mudar lá. Vamos lá. E agora... aqui... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.